Terminou em Porto Novo Santo Antão o Encontro Nacional da Rede de Conservação Ambiental de Cabo Verde, Taola Mais. O coordenador da rede faz balanço positivo deste encontro, com destaque para a primeira Assembleia Geral e Letiva da Referida Rede. Desde o dia 15 deste mês, a cidade do Porto Novo foi palco do Encontro Nacional da Rede de Conservação Ambiental de Cabo Verde, Taola Mais, com a participação de várias ONGs que trabalham ligados à preservação do meio ambiente e à biodiversidade. Leno dos Passos, que esteve como coordenador do encontro, diz que todos os objetivos foram cumpridos. Nós conseguimos alcançar em pleno os nossos objetivos, que numa primeira fase era para ser representado os resultados das campanhas das tartarugas marinhas do ano de 2023 e foram apresentados em todas as ilhas, onde já tínhamos referido que houve um aumento do número de ninhos em relação ao ano passado, ao ano de 2022. Também tivemos uma oportunidade de apresentar resultados de alguns estudos científicos relativamente sobre a evolução do número de ninhos nos últimos 10 anos, que notamos que há uma grande evolução, há um aumento significativo do número de ninhos durante estes períodos. Também foi apresentado um estudo sobre o comércio e consumo de carne na tartaruga, que sustentou um bom debate aqui e colocou os membros a pensar numa nova estratégia de sensibilização e educação para poder agrandir todas as comunidades e todas as classes da nossa sociedade. Leno dos Passos destaca ainda a realização de algumas ações de capacitação com vista à preservação ambiental. Também tivemos aqui uma oportunidade de uma ação de capacitação em mudanças climáticas, em ação climática para os nossos membros, também que decorou muito, muito bem. E na segunda fase, que iniciamos hoje com a eleição, e terminamos agora, já temos os órgãos eleitos, então até agora posso dizer que nós alcançamos os nossos objetivos que foram traçados inicialmente. Participaram no Encontro Nacional da Rede de Conservação Ambiental de Cape Verde, ONGs de todas as ilhas, Samir Martins, da Bioscv, foi eleito o primeiro presidente da rede.